Eu queria saber por que este mau comportamento da nossa parte hoje em dia? Acha que estamos a exportar este comportamento ou estamos a importar de algum país ou de alguma crença? Ou porque é o nosso próprio instinto que nos obriga a agirmos assim no mês de Ramadan? Assim como fora do Ramadan, pois o nosso comportamento se calhar está um pouco degradado. Eu acho que tem três motivos para justificar essa pergunta. Os grandes motivos destes problemas existentes no nosso dia a dia, um dos primeiros motivos é por causa de ser o fim do mundo, sinais de Qiyama. Sinais de Qiyama, onde o profeta já mencionou, dizendo O profeta diz que nesse tempo o Qur'an não vai ficar a não ser as capas, as páginas. É esse o nosso tempo, que nós levamos o Qur'an e só penduramos. Abrimos só no mês de Ramadan. E quando abrimos o mês de Ramadan, não sabemos o que tem dentro do Ramadan. Ele é dentro do Qur'an. Só estamos a cantar, só estamos a ler, quer dizer, pensando que aquele Qur'an foi enviado assim em vão. Não tem nenhum significado. É aquilo que nós temos dito às vezes, que esse livro é um livro divino, incomparável. Dentro deste mesmo livro tem factos diferentes. Então, nós ainda estamos no fim do mundo. Onde, nesse mesmo fim do mundo, não estamos quer a cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim estamos a ajudar a descumprir essas mesmas ordens. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo motivo é por causa do nosso ambiente. Com quem nós brincamos? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse A pessoa depende da amizade na religião, depende da amizade do seu companheiro. Que se você quer, é como aquele hadith do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, onde diz, se você brincar com ferreiro, você vai cheirar fumo. E pode, calhar, queimar. Se você brincar com um cosmético, brincar com aquela pessoa que vende perfume, o que vai acontecer? Ou você, nessa pessoa, vai apanhar bom cheiro, se não tiver dinheiro, ou vai comprar aquele perfume. Então, da mesma forma, se nós não tivermos ambiente, no nosso tempo, sempre você não vai progredir. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é por causa de nós não levarmos as leis de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, como leis divinas, como leis de um incomparável, como leis que vêm ensinar a nós o nosso dia a dia. Estamos a levar o Coran como se fosse um livro de cânticos. Estamos a levar o Hadith como se fossem livros de passatempos. Estamos a levar as leis divinas como se fossem umas coisas para brincar com elas. Daí, não teremos desenvolvimento na nossa religião por causa desses três motivos. O primeiro motivo é porque estamos no fim do mundo, que são os sinais do quiyama. O segundo motivo é porque nós ainda não reconhecemos as leis de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, e do seu querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E o terceiro motivo é aquele motivo que nós dissemos que ainda falta-nos o companheiro para nos ajudar a vivermos o nosso dia a dia. Essa é a minha opinião no que diz respeito ao nosso comportamento e à nossa fé dentro do ramadano, assim como fora do ramadano. Só para dar um exemplo muito vivo. Vou dar um exemplo muito vivo e claro. O governo moçambicano, o nosso governo, já facilitou com a ajuda de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, que a mulher pode pôr lenço, pode vestir-se como muçulmana, em qualquer canto que ela estiver, na escola, no serviço, em qualquer lado. Mas é essa mesma mulher que, por ter vergonha de publicar a sua religião, por ter vergonha de divulgar-se como muçulmana, então tem medo de chegar na escola com lenço, tem medo de entrar no seu gabinete, a secretária, entrar no seu gabinete com lenço, tem medo de entrar com lenço. Então acaba, quer dizer, perdendo aquele seu privilégio, aquele prestígio. Então, quem está a prejudicar? Está a prejudicar a quem? Não está a prejudicar ao dine. Não está a prejudicar ao governo, porque o governo já facilitou. O dine já está completo. Está a prejudicar a si e Allah, sallallahu alaihi wa ta'ala, vai completar esse dine com outras melhores criaturas e vai deixar a si. Então, esse é um exemplo claro. Então, quando chega dentro do ramadano, quer pôr lenço, é como se fosse insulto para o dine. Porque o dine não é temporário. Esse dine veio para os seus espaços diários. Até o seu último dia. Dizá com o Allah, Rai. Amém. Cheikh, é pela primeira vez que a gente faz uma entrevista destas. E gostaria que mandasse salam aí para os nossos irmãos da Beira. Está lá o Mulana Rafiq, o Mufti Ismael. Se calhar tem alguma coisa. E eles poderão, inshallah, assistir esta pequena entrevista. Nós estamos muito, eu principalmente, estou muito grato e gosto muito do trabalho desses irmãos. E o Cheikh, o nosso irmão, o Cheikh Mohamed, o Cheikh Rafiq, ele é muito anfitrião, é um bom anfitrião, é um bom hospedeiro. Que Allah aumente ele e faça com que Allah leve ele para o paraíso. E gosto também do trabalho do Cheikh Mohamed, Ismael, porque não é fácil escrever. Então, tiro o chapéu para ele e respeito a ele. E peço a Allah que dê mais conhecimento a ele. E para encarar esses problemas e para também divulgar o DINI para toda a humanidade. Dizer também, não nos esquecer, se precisar da nossa ajuda, naquilo que nós temos, no pouco conhecimento que nós temos, nas facilidades que nós temos, seja no mau conhecimento que nós temos, mas no que diz respeito nos pequenos conhecimentos, pode pedir a nós, também podemos chegar para querer ajudar. E também tem outros irmãos, Cheikh Ali Andani, Cheikh Abdurrabi, tem outros irmãos, principalmente Cheikh Saeed, Cheikh Saeed da mesquita Kuala Al-Huda. Cheikh Saeed da mesquita Al-Huda, que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha ele no seu topo e que dê mais jana a eles todos, irmãos. Jazakumullah khairu. Amin. Jazakumullahu khairu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.